Olá, como estás? Tudo bem? Meu nome é Emírito Castro, eu sou angolano, sou casado, sou formado em engenharia e nesse momento vos falo a partir de Luana. Bem, eu conheci em um grupo por intermédio de um amigo, chama-se Carlos Sevinda. Na altura que o Carlos falou-me sobre essa oportunidade, eu fiquei meio séptico, não acreditei, né? E passei a fugir do Carlos. Até que um certo dia o Carlos convidou-me para tomar uma refeição e naquele preciso momento eu decidi me dar a oportunidade de entender então o que o Carlos me queria passar. Bem, analisei os aspectos jurídicos e legais da empresa e decidi então fazer o meu primeiro investimento. Bem, em grupo chegou para mim numa altura em que um ano antes eu desejei uma alternativa na minha vida a nível de empreendedorismo e não só. Foi numa fase em que eu sofri um acidente de viação e desse acidente uma pessoa ficou internada nos cuidados intensivos durante muitos dias e outra sofreu uma intervenção cirúrgica gravíssima. E eu fiquei de baixa médica durante muito tempo, acabando por me afastar da minha atividade laboral. Durante esse período eu fiquei com a minha manutenção financeira e não só comprometida e foi então que eu decidi encontrar uma alternativa para mim no mercado. Eu fui procurar pessoas que me pudessem dar auxílio e encontrei por intermédio do livro O Senhor Napoleão Rio, Peça e Requeça e a partir desse livro então ensinou-me a converter os nossos pensamentos no seu equivalente físico. Bem, foi então que eu anseei encontrar no mercado alguma coisa que me pudesse ajudar a empreender independentemente da minha condição física, geográfica e não só. Bem, então a Inclusive que apareceu para mim foi a minha primeira experiência no ramo do mercado de multinível e graças a Deus encontrei na empresa líderes financeiramente motivados, pessoas comprometidas e essas pessoas ajudaram-me a crescer. Hoje tenho um negócio de expansão global, sou um diretor de marketing, tenho uma rede com mais de 30 pessoas ativas. Por intermédio dessa empresa já realizei o sonho de viajar de cruzeiro, foi a minha primeira experiência num cruzeiro de luxo e acabei por conhecer 5 países em um único ano. E graças a essa empresa ajudo também outras pessoas a realizarem sua vida e conseguirem obter uma renda extra e sou grato por isso. Obrigado.